Olá, hoje vou ensinar a fazer a farinha das sementes de mamão. No meu vídeo anterior eu falei sobre os benefícios dessa farinha e algumas pessoas nos comentários pediu para que ensinasse a fazer. Então vou ensinar agora porque é muito fácil de fazer. Você encontra também essa farinha em lojas de produtos naturais, mas se você quer fazer em casa é muito mais fácil e vai sair bem mais barato e além de tudo isso você vai poder comer o seu mamão. Então vamos à nossa receita, agora vou te ensinar passo a passo. Quando você tira do mamão elas estão assim. E para você separar na mão isso aqui dá mais trabalho. Então eu faço assim, vou te ensinar uma técnica fácil de fazer. Porque você vai ter que lavar as sementes primeiro, tá? Antigamente eu colocava no escorredor de arroz, aí ficava catando isso, então dá muito trabalho. Agora eu faço assim, olha. Coloco dentro de uma vasilha de molho, você está observando que ela já está separando. Ela vai separar, você deixa por alguns minutos, daqui a pouquinho está tudo solto. Bom, depois que você tira daqui, que você coa essa água, coloque assim em cima de uma tábua, pode ser tábua de carne separada para isso, pode ser numa prateleira que você tem em casa de madeira, você coloca assim, ó. Aí é só colocar um pano, isso aqui é um paninho fininho que eu já compro próprio para isso. Então o que você faz? Você coloca a secar. Se colocar no papel, o que vai acontecer? Vai colar no papel. Então assim ela vai secar naturalmente. Com dois, três dias você já pode fazer sua farinha. Dependendo da sua região estiver quente, com dois dias ela já está totalmente sequinha, tá? Se você colocar para secar numa vasilha, ou deixar no escorredor, num prato, ela vai ficar úmida por muitos dias, tá? Uma vez eu fiz assim e não deu certo, ficou vários dias úmidas e com cheiro ruim. Assim não, você pode secar com um paninho e fazer assim, ó. Ou pode deixá-la aqui naturalmente que ela vai secar sozinha. Coloque para secar na sombra, não coloque para secar no sol, ok? Desde dois a três dias ela está no ponto. Assim que você ver que ela está assim, seca, você já pode fazer sua farinha. E agora então eu vou colocar dentro do liquidificador para aprontar nossa farinha. Primeiro processo, lavar. Segundo processo, colocar para secar em uma madeira. Pode ser assim, em cima de um paninho fininho que é próprio para isso. Ou direto na madeira. Se você quiser colocar direto na madeira, também poderia, tá vendo? Só vai dar mais trabalho na hora de tirar e também pode ficar caindo no chão. Assim, pelo menos no pano, ela fica mais segura e seca mais rápido, tá bom? Tá vendo essa aqui, como já está sequinha, ó. Não tem problema ter alguns restinhos assim do próprio mamão não, tá? Porque nunca sai tudo, é muito difícil. Mesmo deixando de molho, vai soltar bastante, mas ainda fica alguns. Não tem problema, não faz mal nenhum. Vamos agora então triturar a nossa semente. Primeiro passo, lave a semente. Segundo passo, coloque para secar de dois a três dias, o máximo, quatro, cinco dias. Não deixe passar cinco dias não, senão vai ficar muito velha. Então o bom é de dois a cinco dias no máximo para você fazer a farinha. Vamos fazer agora a nossa farinha. Depois de secas, é só bater. Bati por dois minutos. Olha, velho, uma ela espalha para todos os lados. Fica parecendo pimenta do reino em pó. Ela é um pouco picante, para quem gosta de pimenta, não vai sentir diferença. Isso aqui é de um mamão, tá? Que eu fiz. A semente de um mamão. É mamão papaya, tá gente? É a papaína que tem na semente de mamão papaya, que traz todos esses benefícios que eu falei no vídeo. Para você que não viu o meu vídeo falando dos benefícios da farinha de mamão, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você. Se você quiser colocar essas sementes cruas em uma vitamina, é só você colocar uma colher dessa de chá, de sementes, dentro de uma vitamina que você quiser tomar. Pode ser da vitamina do próprio mamão, de outras frutas. Só que fica bem picante. Assim fica bem mais fácil. Só que assim, moída, é uma colher de sobremesa. Você pode colocar na comida, você pode colocar em uma vitamina, em um suco. Para quem gosta de pimenta do reino, isso aqui é bem mais suave, é muito gostoso, não vai sentir nada. Esta foi a nossa receita de hoje. Farinha das sementes de mamão. E não esqueçam, apenas uma colher de sobremesa no dia, tá? Pode ser no almoço, na sua vitamina, não importa. Mas é uma colher de sobremesa no dia. E se as sementes estiverem sem triturar, estiverem verdes, é uma colher de chá no dia. Tá bom? Só essa medida vai te trazer todos os benefícios que eu falo no vídeo anterior. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.